Olá, tudo bem? Eu sou o Sullivan França, presidente da Slack, sociedade latino-americana de coaching, apresentador do programa Foco e Gestão da Record News e idealizador deste programa de desenvolvimento em coaching. Nesta série de vídeos eu vou te ensinar, por exemplo, como apoiar os seus clientes de terapia a conseguir resultados significativos através do coaching. Como conseguir, através do coaching, o desenvolvimento de seus clientes com foco no alcance de metas e resultados. Como fazer atendimentos focados em resultados sem focar em passado, atuando de forma ética e responsável. Entender o que é o processo de coaching focado na solução sem abordagens focadas no passado. Tudo isso apoiando o cliente de forma inovadora e principalmente humana. Como o coaching pode quebrar os seus próprios paradigmas como psicólogo? Porque eu sei que você já viu muita besteira sobre coaching por aí. E então eu lhe digo, se permita ter mais resultados como psicólogo ou terapeuta. Afinal, você estudou tanto pra quê? Se não, para ter resultados e ser reconhecido como um profissional que apoia e agrega valor para os seus clientes. Vou te mostrar como coaches estão gerando resultados na vida de seus clientes, mesmo sem ter a formação que você tem e sem todo o seu conhecimento sobre a PCQ. Mesmo que você ainda não tenha uma agenda cheia de clientes e mesmo que você seja um profissional experiente. Mesmo que você tenha horas e horas de atendimento individual e um vasto conhecimento sobre como apoiar alguém ao longo de uma jornada de desenvolvimento humano. Acredite, o coaching é para profissionais como você, que desejam potencializar ao máximo os seus atendimentos, gerando percepção de ganho para todos os seus clientes e ainda potencializar ainda mais os seus próprios ganhos. Mas antes de aprofundar nos conteúdos dessa série, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já imaginou como seriam seus atendimentos se você tivesse um método de desenvolvimento pessoal e profissional testado e aprovado por milhares de pessoas e que te permitisse ter vitórias e avanços perceptíveis todos os dias e em todos os seus atendimentos? Você já imaginou se você fosse um profissional com habilidades comportamentais diferenciadas que te proporcionassem avanços reais na sua carreira como psicólogo ou terapeuta? Já imaginou ter resultados tão acima da média a ponto de familiares e amigos começarem a te procurar em busca de orientação e apoio e você ainda conseguir transformar tudo isso, inclusive, em uma nova carreira como um coach profissional e competente, unindo todo o seu conhecimento que você tem como psicólogo ou terapeuta? Já imaginou poder escolher se você quer trabalhar num local fixo ou no conforto de sua casa com atendimentos online? Já parou para pensar sobre isso e ainda assim ser responsável por causar mudanças espetaculares na vida de outras pessoas e ainda por cima ser muito bem pago por isso? E digo isso porque coaches normalmente ganham mais que 50% comparado a psicólogos ou terapeutas. Agora imagine você sendo um coach e ainda com todo o conhecimento que você já possui como psicólogo ou terapeuta. Agora deixa eu te mostrar uma pequena história. O maior impacto que o Sullivan trouxe para mim, para a minha vida, foi quando eu refiz todas as formações de coaching aqui. Com a formação anterior, eu tinha ganhos mais ou menos médios em torno de 5, 6 mil por mês, trabalhando com a parte de coaching. Depois de ter refeito a formação aqui na Slack, com o processo aqui todo, com o Sullivan, eu ganhei em média de 20 a 80 mil por mês. Então essa é a diferença mais básica de impacto de verdade em relação a valores. Falo em estabelecer metas claras e alcançáveis e sentir que está realmente progredindo em direção aos seus objetivos. Eu falo em trabalhar com o que você realmente ama, ao mesmo tempo em que você dobra ou até triplica o valor dos seus rendimentos. Eu falo em desenvolvimento de competências como um coach que vão te ajudar a construir confiança e empatia e a estabelecer conexões de apoio mútuo com pessoas que podem te pagar valor significativo pelos seus atendimentos. Você vai verdadeiramente destravar as portas que vão te permitir ter resultados realmente excepcionais na sua carreira como coach, psicólogo ou terapeuta. É o que acontece quando você entende verdadeiramente o que é o coach focado em resultados e o usa de forma inteligente para transformar os seus resultados e os resultados dos seus clientes. Eu sei que você pode estar pensando que isso é exagerado ou, de uma certa forma, exagero da minha parte. Se eu estivesse no seu lugar e já tivesse tentado de tudo para conseguir gerar resultados para os meus clientes, possivelmente eu acharia tudo isso muito estranho mesmo. Mas o que eu te falo agora está baseado em milhares de psicólogos que já passaram em minhas formações e hoje possuem resultados significativos em suas carreiras. De forma a terem até a necessidade de contratar outros psicólogos ou até terapeutas para também atender juntos e conseguirem dar conta de toda a demanda que ele tem. Mas deixa eu te mostrar uma pequena história de quem trilhou o caminho do desenvolvimento real através do coach e conseguiu grandes resultados. Afinal, resultados falam por si só. A Slack foi uma das escolas, das estruturas, do instituto, sociedade, que eu entendi que estava mais próxima do que eu preciso. que era ter o conhecimento da metodologia, que é ter uma metodologia de coaching e também ter oportunidade de buscar durante o período uma supervisão, um acompanhamento. Isso me deu muita segurança para ficar com a Slack e isso está sendo muito bom para mim. Excelente todo o apoio, sempre tem alguma pessoa pronta para nos suportar, para me dar o caminho, pode não ter a resposta, mas tem o caminho para mim, então para mim é ótimo. O mais valioso para mim é assim, é o desafio de mudar um conceito que eu venho trabalhando já há muito tempo. Eu tenho uma formação em psicologia e eu tinha um trabalho muito voltado para dar opinião, para influenciar. E hoje não, é descobrir e ajudar o outro a se descobrir. Meu nome é Daniela, eu sou terapeuta. Antes da formação eu tinha um pouco de dificuldade em lidar com meus clientes, porque eu não tinha tantos argumentos para desenvolver os problemas. A minha vida profissional agora, ela está muito melhor, porque hoje eu já tenho outros argumentos, eu consigo desenvolver um plano de ação mais eficiente e isso está sendo maravilhoso. Eu indicaria a formação PSC para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade em lidar com o público, principalmente na elaboração de metas pessoais e para a vida também. Você também gostaria de ter esse tipo de resultado? Você gostaria de sair da corrida incansável que muitas vezes faz com que você atenda cada vez mais por um valor menor e sem reconhecimento do seu cliente? Você se sentiria bem em fazer algo que realmente ama e ainda ser muito bem remunerado por isso? Seria bom ganhar mais e ao mesmo tempo ter a oportunidade de curtir a sua família e ter um tempo para si mesmo? Então, são os resultados práticos que um processo de desenvolvimento através do coaching vai lhe proporcionar de forma profunda. E isso é tudo que a metodologia séria do coaching pode oferecer para você, para que você consiga ter resultados. Então, se você quer esse tipo de resultado em sua vida e na sua carreira, me acompanhe até o final deste vídeo, que eu vou te apresentar uma maneira fantástica de anular tudo o que te bloqueia e te impede de ter resultados. Você vai entender como eliminar de uma vez por todas as suas crenças limitantes e substituí-las por novas crenças, que são verdadeiras pontes para te ligar do hoje até o teu estado desejado e até o teu futuro promissor e significativo, de forma que alcance os resultados reais como um profissional da área da psicologia ou da terapia, usando métodos seguros e sérios de coaching. É provável que você já tenha feito de tudo em busca de resultados para a sua carreira como psicólogo ou terapeuta. Talvez até mesmo já fez uma formação em coaching em outra instituição ou viu uma verdadeira baderna sobre o mercado de coaching, que é o que acontece muitas vezes aí fora. Ou fez os famosos cursos de inteligência emocional que estão em alta neste exato momento. Foi a palestras motivacionais, quem sabe, participou de treinamentos de impacto que duravam um final de semana inteiro, para no final perceber que isso não te ajudou a avançar um milímetro sequer na sua evolução máxima, conseguindo no máximo decorar frases de efeito. Talvez a desilusão tenha sido tamanha que tenha feito você desistir do seu desenvolvimento como psicólogo e terapeuta. Mas, na verdade, é tudo isso que você não deve fazer. Essas palestras motivacionais e esses eventos de imersão de final de semana não são desenvolvimento de competências, e sim meros estímulos. Como seres humanos, somos extremamente imediatistas. Procuramos soluções rápidas para os nossos problemas. E por isso que somos tão facilmente ludibriados por eventos que usam e abusam de estímulos visuais, auditivos e sinestésicos. Músicas altas, imagens dinâmicas e diversos exercícios que nos deixam em um estado alterado de consciência. Entenda, eles manipulam os seus sentimentos através de todos esses estímulos e, principalmente, através de longas jornadas de informações verdadeiramente vomitadas. Uma vez que, após você ser privado, inclusive, do sono, se torna uma presa fácil e mais suscetível a comprar e, inclusive, acreditar que uma mudança aconteceu ou que está prestes a acontecer. Eu sei que isso, às vezes, nos faz sentir como se tivéssemos superpoderes, que podemos conquistar qualquer coisa se simplesmente seguirmos aquele tal método sem pé e nem cabeça ou, quem sabe, os dizeres do tal guru, que nunca é tão claro em suas informações no que realmente deve ser feito e, muito menos, no como deve ser feito. E sabe por que ele não sabe te dizer como? Porque ele simplesmente nunca aplicou isso de forma prática e objetiva em atendimentos individuais como eu estou te proporcionando esse conhecimento. Eu sou o CEO e fundador da Slack, Sociedade Latina Americana de Coach. Atualmente, somos um time com mais de 130 colaboradores com a missão de te apoiar, apoiar coaches, psicólogos e terapeutas a alcançarem alta performance real e a apoiarem os seus clientes a alcançarem alta performance real. Tenho formado mais de 37 mil coaches no Brasil e posso lhe afirmar que dessas 37 mil pessoas, pelo menos 11 mil são psicólogos ou terapeutas como você em busca de resultados reais. Somos a primeira organização de coach a ser reconhecida como parceiro oficial do ICPA, órgão afiliado à Harvard Medical School. Sou apresentador do programa Foco e Gestão da Record News e hoje temos sede no Brasil, Santiago no Chile, Lima no Peru e Cartagena na Colômbia. E em Cochabamba, na Bolívia. Veja os depoimentos dos nossos alunos em treinamentos no Chile, por exemplo. Somos a única empresa de coaching em atuação no Brasil que verdadeiramente é internacional e comprovamos essa nossa trajetória, como você acabou de constatar. Hoje, aqui na Slack, Sociedade Latinoamericana de Coaching, nós temos o privilégio de aplicar o processo de coaching para desenvolver o nosso time e alavancar os nossos resultados de forma diária em busca de uma alta performance e de um desenvolvimento real. Atualmente, dobramos de faturamento a cada ano. Temos sede em cinco países, mais de 20 turmas mês em nossas formações. Isso somente no Brasil, espalhado em mais de 33 cidades e atendemos, em média, mais de 300 psicólogos ou terapeutas por mês em busca de resultados. E somos considerada a maior organização de coaching da América Latina. Interessante, não é mesmo? E o quanto tudo isso significa para você? Independente da sua situação atual, de já ter trilhado o caminho rumo à conquista dos seus objetivos e metas ou de estar completamente perdido, sem saber qual o próximo passo, você precisa emergir num processo de desenvolvimento em coaching que seja sério e que seja real, para te ajudar não apenas a saber exatamente onde chegar, mas também como chegar e ter as ferramentas necessárias para trilhar o caminho rumo ao alcance dos seus resultados, que são consistentes, como coach, psicólogo ou terapeuta. É impossível falar de desenvolvimento em coaching sem falar da metodologia consistente de coaching que acontece em diversos lugares ao redor do mundo. A partir do momento em que você aplica as técnicas e ferramentas de coaching em outras pessoas, apoiando-as a ter resultados significativos e duradouros, e o fato é, com o método certo aplicado com maestria, você terá a capacidade de gerar resultados efetivos e reais para si mesmo e para todos os seus clientes. E isso é a chave para você ter ainda mais sucesso nos seus atendimentos. Eu tinha a minha equipe e eu tinha efetivamente a necessidade de trabalhar e melhorar o aspecto da comunicação, o aspecto do feedback, o aspecto da interação propriamente dita, para conseguir o engajamento do time, para fazer com que o time fizesse mais cada vez mais. E foi aí que eu busquei me desenvolver, tanto começando primeiro pela programação neurolinguística e mais tarde conhecendo o coaching, e desenvolvendo, buscando desenvolver efetivamente as minhas competências através dessas duas metodologias. E além do coaching, fiz tantos outros trabalhos, tantos outros processos de desenvolvimento, como estudar psicanálise, tantos outros tópicos voltados para o lado comportamental, sempre buscando aperfeiçoar a minha forma de liderança, a minha forma de comunicação, a minha maneira principalmente de interação com pessoas. E que mais tarde combinou para que eu fosse desenvolver a minha capacidade de oratória, de comunicação, de se expressar de maneira melhor, para conseguir efetivamente mais tarde empreender na área de treinamento e desenvolvimento e chegar hoje ao ponto que a gente chegou. O meu primeiro treinamento foi um treinamento muito intimista, foi um treinamento para um grupo pequeno de pessoas, onde eu brinco que eu não sei se eu tive a sorte ou se eu tive o azar, que naquela ocasião passou um amigo e acabou assistindo ao treinamento e gostou. E ele era dono de uma empresa pequenininha, 30, 40 funcionários, e ele falou assim, eu gostaria que você fizesse esse treinamento para a minha equipe. E foi o meu primeiro brinco, foi o meu primeiro grande erro, porque eu topei fazer o treinamento. Mas não por ter topado fazer o treinamento que foi o grande erro, mas por ter topado fazer de graça. Esse foi o meu primeiro grande erro. Os benditos pró-bono, como tanta gente fala. E aí eu fui fazer esse treinamento de graça, aí chegando lá, de novo, ou sorte ou azar, enfim, o irmão dele, que tinha uma empresa menor ainda, de 15, 16 funcionários, viu o treinamento que eu estava fazendo para a equipe dele, e queria também, e eu cometi o meu segundo grande erro, que foi também fazer pró-bono para essa equipe. Mas valeu a experiência, as duas experiências, na verdade, e mais tarde eu tive a certeza que eu estava no caminho certo, que a gente estava fazendo um bom trabalho, até pelo feedback que eu recebi deles, e que eu recebi dos participantes desses três treinamentos, tanto o que eu fiz para o meu grupo pequeno, quanto o que eu fiz para os outros dois, eu só me arrependo de não ter cobrado, eu sempre digo isso, né? Mas posso dizer que eu tirei bons frutos desses três trabalhos aí, que certamente foi o que acabou me encaminhando, e me abrindo os olhos, e me mostrando que eu estava no caminho certo, que eu tinha muito para aprender, que eu tinha muito para melhorar, mas que eu estava no caminho certo, e que efetivamente seria, ou teria um futuro promessor. dizer o que a Slack significa para mim, eu sempre digo o seguinte, é como um filho, né? É a concepção, eu sempre brinco com aquela história, inclusive está no capítulo do meu livro, que sonho que não paga conta, que não fecha a conta, não faz sentido. Só que a Slack foi um sonho, que se tornou uma realidade, e que, quando eu olho, não é só um empreendimento, é uma forma de você ver empresas transformadas, vidas transformadas, e pessoas que cada vez mais realizam seus sonhos, e alcançam seus objetivos. Então, quando você olha a concepção do negócio, eu entendo que, assim, é muito mais do que um filho. Eu tenho um apego extremamente significativo, porque os resultados que ela traz, não só para mim, mas para as pessoas que passam por aqui, por exemplo, aqui onde nós estamos hoje, um centro de treinamento, com mais de 1.800 metros quadrados, onde a gente consegue treinar 600 pessoas simultâneas aqui dentro, que eu criei com uma concepção chamada Espaço França, que acabou se tornando um outro negócio. Hoje a gente até loca para outras empresas também ministrarem treinamentos aqui. Então, assim, eu não posso ignorar que tudo isso nasceu da Slack, e que essa trajetória, se ela vem como uma coroação, como uma outra empresa que a gente tem no grupo de suplementos alimentares, um espaço para eventos, que é o nosso centro de treinamento, uma empresa de ferramentas de acesso, tudo isso derivou desse filho chamado Slack, que eu, particularmente, tenho total apego e apreço, podemos assim dizer. A cada dia, centenas de novas pessoas, psicólogos ou terapeutas como você, nos procuram para promover uma verdadeira virada em suas carreiras, e acredite, somos especialistas nisso. Nenhuma outra escola de coaching pode lhe oferecer esse apoio tão focado em psicólogos e terapeutas como nós temos a experiência. Muitas pessoas estão tão desesperadas e fragilizadas que caem em armadilhas dos estímulos. Participam de palestras e cursos motivacionais desenhados para fazer você entrar em um estado de consciência alterado. São músicas, imagens e frases de impacto e dinâmicas, muitas vezes, bizarras. Aquele olho no olho e o abraço, a quebra da madeira, o entortar barra de ferro no pescoço, e até mesmo caminhar sobre brasas. Naquele momento, a pessoa se sente um verdadeiro super-herói, capaz de quebrar todas as barreiras e superar todos os obstáculos. Mas está qual o efeito de um estimulante, da mesma forma que a euforia vem, em uma velocidade super-absurda, ela também se esvai. E, ao fim, sobra apenas o sentimento de frustração e a culpa de não ter resultados e o sentimento, novamente, de fracasso. Você pode estar se perguntando, mas Sullivan, então o que é desenvolvimento através do coach? Desenvolvimento através do coach nada mais é do que elevar o seu nível de consciência para desenvolver as suas habilidades e competências comportamentais e técnicas. Como um coach profissional e de resultados, são essas habilidades e competências que vão te permitir atingir resultados excepcionais com superação dos seus paradigmas mais limitantes e que te impedem, até hoje, de ter resultados como psicólogo ou como terapeuta. Eu tenho certeza que você entendeu perfeitamente tudo o que lhe disse até aqui e que isso é tudo o que você precisa. E sabe por que eu afirmo isso? Porque eu já treinei mais de 11 mil psicólogos ou terapeutas e os ajudei a alcançar resultados nunca antes imaginados. E por esse motivo, eu criei a série Mude os Seus Resultados como Psicólogo ou Terapeuta. Um movimento para mudar a sua realidade e construir resultados cada vez mais efetivos e consistentes através de um processo de coaching ancorado em uma metodologia séria e na metodologia que mais cresce no mundo, a metodologia de coaching e no que há de mais avançado em performance humana. Nesta série, eu vou compartilhar com você o que aprendi e descobri ao longo de 16 anos e com mais de 37 mil coaches treinados no meu currículo. Tudo sobre a psique humana e seus sabotadores conscientes e inconscientes, revelando principalmente as agendas ocultas dos comportamentos destrutivos e construtivos. Você vai saber mais sobre determinados pontos como apoiar os seus clientes de terapia a conseguir resultados significativos através do coaching. Como conseguir através do coaching o desenvolvimento de seus clientes com foco no alcance de metas e resultados? Como fazer atendimentos focados em resultados sem focar em passados atuando de forma ética e muito responsável? Entender o que é o processo de coaching focado na solução sem abordagens focadas no passado? Tudo isso apoiando o cliente de forma inovadora e principalmente humana. Como o coaching pode quebrar os seus próprios paradigmas como psicólogo ou terapeuta? Porque eu sei que você já viu muita besteira sobre coaching e então eu lhe digo se permita ter mais resultados como psicólogo ou terapeuta afinal você estudou tanto pra quê? Se não para ter resultados e ser reconhecido como um profissional que apoia e agrega valor para os seus clientes. Eu vou te mostrar como coaches estão gerando resultados na vida dos seus clientes mesmo sem ter a formação que você tem e sem todo o seu conhecimento sobre a psique. Neste primeiro vídeo eu quero te mostrar o que são crenças limitantes e como substituí-las por novas crenças que funcionem como verdadeiras pontes para chegar ao resultado que você quer. Também vou falar que crenças é o que lhe gera permissão ou não para que você possa avançar rumo ao alcance de seus objetivos. Acredite esse é aquele tipo de conteúdo que você simplesmente não pode ignorar. acreditando que não faz muita diferença. A verdade é que entender quais são as suas crenças e a permissão ou não permissão que elas geram é muito significativo para conseguir ter resultados em seus atendimentos como psicólogo ou terapeuta. Esses são exatamente os passos que segui no início da minha jornada como coach para conseguir atender pessoas e apoiá-las no alcance de seus objetivos e metas e principalmente sendo muito bem remunerado por isso. Vem comigo que eu vou te conduzir num passo a passo em tudo que você precisa fazer para ter resultados reais como psicólogo ou terapeuta. E lembre-se por aqui já se passaram mais de 11 mil psicólogos ou terapeutas que hoje são referências em suas cidades com resultados significativos gerando muito mais satisfação profissional e pessoal e agregando valor para todos os seus clientes. Pegue papel e caneta o que vou te revelar aqui é a chave para que você possa alcançar resultados efetivos e reais. Vamos lá? Atualmente nós já formamos mais de 37 mil coaches pelo Brasil Chile, Peru, Colômbia e Bolívia e eu posso te dizer que nós identificamos um traço na atuação dos coaches e uma certa dificuldade que os coaches possuem nesse traço que nós identificamos e eu posso te afirmar que um dos maiores desafios dos coaches hoje é conseguir lidar com crenças simples pois é crenças que são limitantes mas que muitas vezes são simples de serem trabalhadas e eu vou te apresentar aqui um tipo de crença considerada crença limitante simples que pode ser trabalhada dentro de um processo de coaching o que eu observo muito na atuação dos coaches é que muitos possuem a capacidade de identificar a crença mas quando identificam não sabem o que fazer com elas eu vejo muitos coaches dizendo muitas vezes para os seus clientes de coaching olha isso é uma crença limitante mas eles não sabem efetivamente o que fazer com uma crença limitante pois bem uma crença simples considerada limitante que muitas pessoas carregam é o que nós chamamos de crenças herdadas o que são as crenças herdadas são aquelas que você adquiriu dentro de casa são aquelas crenças limitantes que muitas vezes você nem percebe que são limitantes e que você adquiriu no berço familiar o que isso quer dizer vou te dar alguns exemplos provavelmente você deve ter sido criado com a sua mãe ou com o seu pai enfim ainda que não seja com a sua mãe e com o seu pai você foi criado por alguém que serviu para você como um espelho pode ser um irmão mais velho pode ser uma mãe adotiva um pai adotivo não importa normalmente as pessoas que nos criaram as pessoas que nos educaram servem para nós como exemplos e são pessoas que nós temos uma tendência a seguir o que elas falam o que elas dizem como elas se comportam e efetivamente como elas agem muitas vezes a gente não segue esses padrões de uma forma consciente muitas vezes nós seguimos esses padrões de forma inconsciente então vejamos só se você tiver uma pessoa que serviu para você como um exemplo como um espelho como um grande mentor e essa pessoa ao longo da sua criação ela externalizou você crenças que ela tem de repente sobre dinheiro de que dinheiro não traz felicidade talvez hoje você possa ter uma dificuldade com a relação com o dinheiro uma relação financeira e não sabe nem de onde vem essa crença limitante muitas pessoas acabam estabelecendo crenças limitantes no que diz respeito a relacionamentos e estabelecem paradigmas de que o casamento é instituição falida não existe mais relacionamentos prósperos e muitas vezes essas pessoas fracassam nos seus relacionamentos justamente por carregarem esses paradigmas algumas pessoas carregam paradigma de que também jamais vão conseguir ser ricas porque ninguém hoje fica rico e muitas vezes isso é herdado isso é algo que vem de família e você muitas vezes não tem consciente então eu te digo coach isso é possível ser trabalhado com o seu cliente caso isso seja uma crença limitante dentro de um processo de coaching saiba não adianta apenas identificar a crença limitante é preciso tirar a crença limitante deste contexto da sessão de coach para que o seu coach possa alcançar o seu resultado lembre-se de uma coisa crença é o que te dá permissão para o alcance do seu objetivo se você tiver uma crença limitante você não tem permissão de ação e não tendo permissão de ação dificilmente você alcança o seu objetivo nesse vídeo eu quero falar com você sobre crenças limitantes eu já formei mais de 37 mil coaches no Brasil Chile, Peru Colômbia e Bolívia e eu posso te dizer que eu identifiquei nos coaches um traço que muitas vezes os impede de ter resultados e muitas vezes de apoiar os seus clientes a terem resultados muitos coaches não sabem trabalhar com esse tema crenças limitantes crenças limitantes é um tema na verdade que atrapalha muitos coaches e que muitos coaches tem como um mito eu já cansei de ver coaches que muitas vezes dizem para os seus clientes ah você tem uma crença limitante ou seja ele até em alguns casos sabe identificar a crença limitante mas o que ele não sabe é o que fazer com a crença limitante pois eu vou te dizer coach só identificar a crença limitante não serve para basicamente nada ou serve apenas para você saber que existe uma limitação ali a grande questão é de fato eu preciso identificar mas eu preciso além de identificar saber trabalhar com esse aspecto limitante e tem vários tipos de crenças limitantes e um exemplo que eu vou trabalhar com vocês agora aqui neste vídeo é falar de crenças limitantes simples o que eu chamo de crenças limitantes simples são aquelas crenças cujas quais o coach empresário aquele que você está apoiando no negócio dele tem e não tem experiência da crença ele só tem como um pensamento automático que é o que a gente chama muitas vezes de crenças herdadas o que são as crenças herdadas são aquelas que as pessoas que te criaram não importa se pai, mãe, avô, avó pai adotivo mãe adotiva irmão mais velho não interessa aquela pessoa a qual você se espelhava ou se espelhou durante a sua criação e que essa pessoa de uma certa forma por servir como um espelho para você ela transmitiu a você ainda que até inconsciente muitos delas conscientes mas ainda que até inconsciente alguns padrões de comportamento e esses padrões de comportamento esses padrões de comunicação também os padrões de fala os padrões de interação eles podem ter gerado em você alguns paradigmas algumas crenças limitantes que hoje te impede de crescer então veja bem eu trabalhando com empresários eu já vi diversos empresários que tem crenças limitantes com relação a dinheiro e por ter crenças limitantes com relação a dinheiro por ter sido criado por alguém que dizia dinheiro não traz felicidade ninguém fica rico hoje quem tem dinheiro demais alguma coisa errada fez todos esses paradigmas pré-estabelecidos muitas vezes faz com que o seu cliente não obtenha sucesso ou não consiga acumular dinheiro porque toda vez que ele acumula essa crença age ainda que de forma inconsciente e ele acaba abrindo mão desses recursos uma outra crença também que eu vejo muitos empresários terem é sobre profissão sobre carreira ou sobre trabalho muitos acham que para ganhar dinheiro é preciso trabalhar demais muitos acham que para conseguir acumular fortuna precisam ficar dentro do negócio 12, 14, 16 horas por dia que não devem delegar que se delegar ninguém faz tem aquela crença que muitos carregam de que o boi só engorda o gado só engorda ao olhar do dono então tudo isso muitas vezes são paradigmas são crenças limitantes herdadas e que precisam ser trabalhadas por você e se você não souber trabalhar com o seu cliente essas crenças limitantes dificilmente o seu cliente vai prosperar e o negócio do seu cliente vai prosperar ao longo desses anos eu tenho identificado muitas pessoas com esses paradigmas e com dificuldade de superar esses desafios então se você se interessa pelo tema e se você entende que esse tema de fato faz a diferença na tua atuação como coach fique ligado que a gente vai ter muito mais conteúdo pra você lembre-se só identificar crença limitante não adianta você precisa identificar e saber como romper as crenças limitantes porque afinal são as crenças limitantes que te dão permissão ou não pro alcance de objetivos se hoje você não se permite executar uma determinada ação se um quando você pensa em fazer algo logo vem um pensamento que te bloqueia não aquilo eu não faço existe um pensamento limitante aí e esse pensamento é uma crença limitante nós precisamos identificar a origem e superar esse desafio e nesse vídeo eu quero falar com você sobre crenças limitantes crenças são fatores que muitas vezes te impedem de alcançar os seus objetivos ou não o que a gente quer dizer com isso de fato crença é o que te dá permissão permissão para agir ou permissão para não agir e se te der permissão para agir você vai agir e se aproximar do seu objetivo se você não tiver permissão para agir é o que nós chamamos de crenças limitantes e crenças limitantes existem alguns tipos nós já falamos num outro vídeo sobre as crenças limitantes que são herdadas e neste vídeo eu quero falar com você sobre as crenças limitantes que são adotadas eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo onde eu vi um amigo adotando uma crença e fazendo com que essa crença quase que afundasse o seu negócio um belo dia eu estava no meu escritório e um amigo empresário chegou e era mês de março abril chegou dizendo que o ano tinha começado de uma forma muito difícil para ele e que o ano estava extremamente desafiador do ponto de vista de vendas ele não estava vendendo quase nada já entrando no mês de abril mês 4 do ano e aí eu disse para ele olha eu não tenho sentido essa queda nas vendas para mim o ano começou bem e ele disse não é possível Sullivan eu estou passando por sérios desafios aí eu falei sério e você tem prospectado clientes ele falou claro que não eu não prospecto clientes e aí eu estranhei a afirmação dele e perguntei você não prospecto ele falou não em novembro eu fui a um congresso e neste congresso tinha um palestrante que dizia se a empresa fosse boa ela não prospectaria ela não prospecta a empresa que é boa porque ela tem agenda cheia ela tem clientes batendo na porta então por isso ela não prospecta e ele por adotar essa crença deste palestrante ele entendeu que para ele se posicionar como uma boa empresa como alguém que era um excelente profissional ele não deveria prospectar esse é o típico caso de uma crença adotada você pega uma ideia pega um pensamento seja de alguém seja da mídia seja de um livro seja de uma revista seja do que for e adota aquela informação aquele paradigma como uma verdade absoluta só que muitas vezes aquela verdade absoluta para alguém não é uma verdade absoluta para você ou uma verdade absoluta dentro do seu negócio e acaba se tornando uma crença limitante que te impede de alcançar os seus objetivos no caso do meu amigo era mais vendas naquele período do ano e aí eu fiz um breve questionamento a ele como coach fazendo alguns questionamentos e ele quebrou esse paradigma como é que eu fiz eu disse então me diz uma coisa como foi o ano passado de vendas para você ele falou foi um ano muito bom eu falei ok e o que você fazia o ano passado que não está fazendo este ano ele parou por alguns segundos refletiu e disse nossa que curioso o ano passado eu passei o ano inteiro prospectando meus clientes e eu tinha resultados hoje eu não estou tendo resultados com esse pensamento e com essa pergunta houve uma quebra de paradigma onde ele viu que efetivamente prospecção era o que traria os resultados para ele então lembre-se coach é importante identificar as crenças limitantes do seu cliente para que você possa apoiá-los na sobreposição dessas crenças limitantes por crenças que são potencializadoras e que podem fazer com que ele alcance os seus objetivos neste vídeo eu vou falar com você sobre crenças limitantes em outros vídeos eu já falei sobre esse tema só que nós falamos sobre crenças limitantes herdadas falamos sobre crenças limitantes adotadas e agora é hora de falar de crenças limitantes que foram geradas através da experiência tem uma frase que diz assim muito comum que atire a primeira pedra quem nunca errou pois é a crença gerada através da experiência ela acontece porque algum dia você errou pois é e quem nunca errou toda vez que nós cometemos um erro muitas vezes quando nós estabelecemos um objetivo partimos para a ação e erramos muitas vezes a gente acaba estabelecendo um paradigma em cima daquele erro pois eu tenho alguns três pontos aqui para colocar para você para te dizer por que essa crença limitante hoje ela é uma crença limitante e tem a ver com o como tem a ver com o quando e tem a ver com o que foi feito o que que eu quero dizer com isso se hoje você tem um pensamento limitante porque algum dia você tentou fazer algo e não deu certo e hoje você acredita que jamais você vai conseguir fazer isso por exemplo talvez você tenha tentado montar um negócio e o seu negócio não prosperou o seu negócio não deu certo ele faliu e aí você estabeleceu a crença de que você nunca vai ser um empresário ou de que você nunca vai ter o seu negócio próprio muitas vezes você errou naquele momento você faliu naquele momento ou porque o que você fez não deveria ter sido feito ou o como você fez o que você fez o como não foi muito bem feito não era como deveria ter sido feito ou o momento o quando você fez não era o momento ideal você pode ter tentado empreender no meio de uma crise e talvez não fosse o melhor momento então observe só que você ao invés de analisar o que não foi feito como foi feito e como poderia ter sido feito diferente e se o quando era o momento ideal não a gente prefere de uma forma mental imaginarmos ou chegarmos a conclusão de que a grande verdade é que nós não servimos para ser empresário nós não servimos para ter o nosso negócio e aí geramos a crença através da experiência e agora esse pensamento se torna um pensamento limitante que é o que nós chamamos de crenças limitantes que impede você de montar um outro negócio quantas pessoas não passam por isso em diversos temas como este que eu te dei como exemplo agora do estabelecimento de um negócio então fica a reflexão para você pense aí quais são as crenças limitantes que você tem geradas através de uma experiência que em algum momento da sua vida não deu certo vale dizer que se você quiser refletir um pouco mais de forma profunda sobre esse pensamento é importante você pensar em detalhes o que foi que você fez na época como foi que você fez e quando efetivamente você fez você certamente vai identificar que o problema não é você o problema é uma dessas três questões e quem sabe podem ser duas das três ou até as três ou quem sabe apenas uma que se corrigida numa próxima ação você supera esse desafio você supera esse pensamento limitante e alcança o seu objetivo bem você viu que são crenças e como elas podem lhe permitir ou não em seu processo de desenvolvimento e como utilizá-las para processos de coaching para obter resultados efetivos que poderiam parecer impossíveis em condições normais viu também que eliminar crenças limitantes ao mesmo tempo em que a substitui por novas crenças é o primeiro passo para desenvolver pois quando você solta as amarras que te impedem de crescer os resultados começam a surgir de maneira cada vez mais poderosa a verdade é que o coaching é o método mais poderoso de desenvolvimento humano da atualidade funciona como uma verdadeira alavanca que te ajuda a ter resultados poderosos efetivos e permanente se sobressaindo perante a multidão acredite o preço de não usar este método pode ser está sendo e será cada vez mais alto desenvolvi a série mude seus resultados como psicólogo ou terapeuta para que você possa apoiar os seus clientes de terapia a conseguir resultados significativos através do coaching conseguir através do coaching o desenvolvimento dos seus clientes com foco no alcance de metas e resultados para que você possa fazer atendimentos focados em resultados sem focar em passados atuando de forma ética e muito responsável entender o que é um processo de coaching focado na solução sem abordagens focadas no passado tudo isso apoiando o cliente de forma inovadora e principalmente humana compreender como o coaching pode quebrar os seus próprios paradigmas como psicólogo ou terapeuta porque eu sei que você já viu muita besteira sobre coaching então eu lhe digo se permita ter mais resultados como psicólogo ou terapeuta afinal de novo você estudou tanto para que se não para ter resultados e ser reconhecido como um profissional que apoia e agrega valor para os seus clientes eu também quero te mostrar como os coaches estão gerando resultados na vida dos seus clientes mesmo sem ter a formação que você tem e sem todo o seu conhecimento sobre a psique no próximo vídeo eu vou desconstruir os três mitos que te impedem de ter mais e melhores resultados reconhecimento e ganhos financeiros e ainda vou te dar orientações práticas de como usar a estrutura de diálogo em coaching para identificar problemas e chegar a soluções efetivas para si e para os seus clientes você vai descobrir que pode usar tudo isso para aplicar em sua vida pessoal e profissional em seus clientes ou até mesmo construir uma nova e sólida carreira como um coach psicólogo e terapeuta se você curtiu este vídeo vai gostar ainda mais do próximo fique atento em seu e-mail amanhã mesmo você receberá gratuitamente mais um conteúdo transformador que eu tenho certeza que fará muita diferença para você como psicólogo ou terapeuta se gostou compartilhe com seus amigos psicólogos ou terapeutas para que eles possam se beneficiar deste conteúdo que você acabou de assistir e caso você ainda não tenha feito o download do material complementar deste vídeo eu recomendo que faça isso agora ele é totalmente gratuito mas vai ficar disponível apenas durante essa semana na série mude os seus resultados como psicólogo ou terapeuta é um e-book em que aprofunda o conteúdo de crenças e também de valores além de tudo que te apresentei neste vídeo basta você clicar no botão aqui nesta página e aproveite também para deixar o seu comentário logo abaixo e me dizer sinceramente por que valeu a pena assistir o primeiro vídeo da série mude os seus resultados como psicólogo ou terapeuta o que você aprendeu de novo nele eu prometo que vou ler todos os comentários e me esforçar ao máximo para te responder pessoalmente um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo lembrando que é amanhã fique atento no seu e-mail então fique muito ligadinho porque você vai receber um conteúdo inédito que eu tenho certeza que vai te apoiar um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo tchau